Que Bom Jesus da Lapa recebe mais de um milhão e meio de pessoas por ano para que virem pagar as suas promessas, todo mundo sabe. Mas hoje eu convido você para saber o que esses rumeiros fazem quando não estão na gruta do Senhor Bom Jesus, quando já pagaram suas promessas, que tipo de lembranças eles procuram para levar para os seus entes queridos, que lugar eles procuram para se divertir. A partir de agora, você vai dar um passeio comigo e conhecer todos esses lugares maravilhosos que Bom Jesus da Lapa lhe oferece. Estar numa Romaria não é somente viver momentos de devoção ao visitar o santuário. Para muitos rumeiros, também é lazer. Então os rumeiros têm uma variedade de opções, além de rezar e visitar o Bom Jesus aqui no santuário. Alguns perguntam onde eles podem comer à vontade, né? No sentido de estar num lugar seguro para fazer as refeições. A gente orienta justamente alguns bares e restaurantes que tem na cidade. É hora de passear e descobrir o que a cidade tem a oferecer no quesito diversão. A primeira parada dos rumeiros é o mercado municipal. A procura é grande pelos produtos típicos da região. Peixes encontrados somente por aqui, doces, raízes. Esta rumeira vai levar para São Paulo até temperos. A gente veio para comprar tempero, canela, colorau. Já é a segunda vez que eu vim essa semana. Vim sábado e já estou vindo hoje de novo. As raízes do Nordeste também estão na lista de compras dos visitantes. Parada obrigatória, na barraca do seu Rodrigo. O raizeiro garante que tem remédio para todos os tipos de doenças. Tem remédio para coluna, eu tenho para diabetes, eu tenho para colesterol, eu tenho para inflamação na próstata, eu tenho para gastrite e amorrólea. Faz efeito então? Esse faz efeito. O efeito dele é imediato. O aumento do número de visitantes mexe com a rotina do grande mercado. Melhor para os comerciantes locais que multiplicam suas vendas durante o período de Romaria. Porque é muita pessoa que vende, né, então aí a gente faz uns 15 mil por aí, a gente vende. Vale a pena? Vale, eu acho que não vale o quê? Vale a pena muito. Nesse período você vende quantos quilos de peixe? Você tem uma ideia mais ou menos? Por dia? Rapaz, em quantidade de quilos a gente não sabe, agora é 2 mil, 3 mil reais por dia, a gente vai ver. Mesmo assim, não é fácil atrair a clientela e exige muita criatividade dos vendedores. No mercado municipal, aparecem muitas pessoas. E de todas as formas, eles tentam chamar a atenção dos zombeiros. Esse é um exemplo. Estou aqui na entrada da Gruta Água do Milagre, para apresentar mais uma melhoria no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Agora os visitantes terão acesso facilitado a um dos lugares mais belos deste Santuário. Essa e outras obras, como o novo Salão de Reuniões, somente foram possíveis graças às contribuições dos devotos. Entre você também, para essa rede de colaboradores. Cadastre-se no site www.bonjesusdalapa.org.br Ou pelo telefone 77-3481-2883 E participe da campanha dos Romeiros do Bom Jesus. Depois das compras do mercado municipal, é hora de procurar as lembrancinhas para os amigos e parentes que ficaram em casa. E haja coisa para tanta gente. Esse aqui é alguma coisa que toca o nome do Bom Jesus, e aqui está presente a palavra que eles estão querendo ver. As opções de lembranças são as mais variadas. Tem fitinhas, imagens de santos, camisas e DVDs, artigos que levam um pedacinho do Santuário para quem não pôde vir. A gente tem que lembrar, né? A gente já lembra. Dos parentes, a gente já lembra. Porta sabonete, porta joias. A lembrancinha mesmo. Vale até uma foto no Pintado. Um boi que faz sucesso entre os Romeiros há mais de 10 anos. Há 13 anos, o Boi Pintado é uma das grandes atrações, muito procurada pelos Romeiros para tirarem suas fotografias. É o boi mais famoso dessa região. Mas o que não pode faltar no tour por Bom Jesus da Lapa é o passeio pelo rio São Francisco. A barrinha, aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, é um dos principais pontos turísticos da cidade. Os Romeiros vêm para aqui, atrás de diversão, alegria e passeio de barco. Essa multidão que está aqui vai passear agora em um desses barcos e conhecer as ilhas aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. É momento de saborear um peixinho, de jogar futebol e tomar um banho nas águas do Velho Chico. O lazer continua. À noite, na Praça Municipal, bares e pizzarias viram um ponto de confraternização dos Romeiros que aproveitam para contar sobre o passeio que fizeram durante todo o dia. Depois de aproveitar, visitar a igreja, que é muito bonita, por sinal, a gente que está aqui pela primeira vez tem que aproveitar esse momento, bater um papo aqui na praça e aproveitar esse povo maravilhoso que recebe a gente sempre bem aqui em Bom Jesus. E agora vou embora, adeus, adeus com Jesus. E agora vou embora, adeus. 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 Legenda por Sônia Ruberti